Bom dia, boa tarde, boa noite, amores. Segue eu com o vlog aí. Ai, gente, eu tô até animada um pouco, porque eu fui no salão que eu fiz as luzes, e daí fiz uma hidratação profunda, porque também fui arrumar aqui uns filozinhos aqui que eu achei que não tinha pegado aqui na toca, enfim. Ai, tô até animada, não fiz chapinha nem nada. Vou limpar a obra, vou esperar chegar areia, pedra, bloco de 15, que é pra fazer a base da garagem, entendeu? Esse negócio meu que estragou, estragou. Ovo aqui acorda cedo, gente, nossa. Então, tô procurando uma moto. Não sei se esse... Ah, acho que eles vão limpar o bairro. Porque aqui, de tempo em tempo, porque tem muito grã, muito mato, tal coisa, coisa e tal. De tempo em tempo eles... A prefeitura limpa, sabe? As calçadas, tem muito... Às vezes lote vazio. Aqui tá sem... Peraí, gente, já volto aqui, peraí. Lote vazio que tá... Às vezes o proprietário não tá aqui, tipo eu não tava, sabe? Mais ou menos assim. A proprietária tava lá em São Paulo e o lote tava aqui. Ai, meu Deus do céu. E o medo de tomar multa? Teve um terreno meu que eu tive aqui uma vez, em 2004, Que teve múltiplos, eu já tinha vendido o terreno. Só que o cara não transferiu pro nome dele. Mas eu surtei. Ele queria ainda que eu pagasse a limpeza do terreno. Eu falei, você tá louco ou você bebeu? Ou você cheirou cola? Bom, o dia tá lindo, maravilhoso. Graças a meu bom Deus. E... Meu carro tá tudo batendo embaixo. Entendeu? Eu tenho uma ideia dele. Era pra aguentar esse trânsito aqui, mas... Tá meio complicado. Tá? Então a gente vai se falando. Daqui a pouco eu volto. Alô, galera. Beijo. Gente, isso aqui chama... Broca. Que vai dentro da sapata. Quantos quilos vai pra aguentar? Você falou, Jair? Cada um metro. Tem um engenheiro. Segundo engenheiro, qual é que pode aguentar? Cada um metro desse daqui de concreto. Aqui tem um metro? Aí tá com dois e meio. Dois e meio de... 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 Nossa! A broca tá com dois e meio de profundidade? Ô, louco! Pra aguentar cinco... Como? Como é que é que ele falou? Segundo engenheiro, se tiver certo, ela aguenta 12 mil quilos de branco. Nossa! Daí segundo engenheiro aguenta 12 mil quilos. Então, além de ter que fazer a broca lá, esse buraco redondo... Aí tem a sapata aqui. Que vai encher de concreto. Aqui tá, ó. Esse pouquinho aqui de ferro, galera. Ó, três mil e pouco. Essa é a primeira levada, né? Porque são três... Três lajes. Agora estão ali, ó. Tá vendo? Me pediram pra mostrar. Estão em quatro. O de chapéu ali é o Jair, é o mestre da obra, meu. Meio parente, meu. A ação das colunas, lá. Tá vendo? Achar pronta. Achar pronta. Das vigas pra encher de concreto. É isso. Graças a Deus o tempo tá ajudando. Né? A gente vai se falando. Olha, galera. Vai ficar mais ou menos assim a minha casa, ó. Tá vendo? E nesse... Onde tá ali aquelas tábuas... Se bater uma laje, dá outro... Como? Outra casa embaixo, entendeu? Então, aí vem a casa, ó. Isso aqui é de um vizinho aqui. Da minha rua. Olha a vista, ó. O mais gostoso aqui é a vista, ó. Aqui é cidade pequena. Tem quase 50 mil habitantes. Então... Na impressão que você vai... Você mora longe. Mas isso aqui, daqui ali, na avenida ali, é... Cinco minutos. Que cai no centro da cidade. Mas olha. Ó. Isso aqui que tá me... Tá me encantando. Tá me agradando. Tá? Aqui eu moro nas montanhas, né? Minha cidade fica subindo a Serra da Mantiqueira. No sul de Minas. Você que não conhece meu canal... Eu esqueço de falar. Se inscreve aí. Fica ligadinho. Que tem comprinha. Tem agora a construção da minha casa. Até o final. Vocês vão acompanhar a decoração. Depois vai vir... Eu tô com cheio de projetos pra culinária. Pra um monte de coisa. Mineira cozinha bem, hein, galera. Só perguntar pro meu filho. Né? Amores. Até daqui a pouco. Tchau. Chegando a minha pedra, abrita um. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 O que é essa, gente? Linda cereja. Tem branco também, olha lá. Olha só que linda. Que lindo. 57 por 57. Pra lavanderia tá bom. Linda. Tô aqui na loja, ó. Maravilhosa. Tem de tudo, ó. Tapete. Tem tudo aqui, galera. Tô aqui, ó. Vou ver os bichinhos ali, ó. Tada que vai ser. O vestimento aqui, olha que lindo. É um mais lindo que o outro. Olha. Não, mocinha. Brigadão. Olha aqui. Mas aqui é individual. Olha aqui tudo. Galera, tem música aqui. Ai, meu Deus. Só tem que passar aqui rapidinho. Entendeu? Rapidinho. Olha, gente. Coisa mais linda. Mas olha o precinho, ó. 74 reais o metro. Mas é muito divo. Dá pra pôr em uma parede do banheiro. Nossa. Olha esses porcelanatos. Bom, enfim. A dúvida que não é. Que não quer calar. Com brilho ou sem brilho? Com brilho é muito bonito. Tal e coisa e coisa e tal. Mas assim. Vou falar uma coisa. A gente tem que ver a... O custo-benefício, né? A funcionalidade do produto. De repente, ó. Eu gosto de fosco também. Tô vendo ainda. Tô vendo ainda. Pra ver o que eu vou resolver. Provavelmente. Porque o brilho. Eu tava estudando aqui. Ele aparece risco. Rapidinho, né? Então tem que estudar isso aí. Entendeu? Tem que estudar. Assim, por exemplo. Eu não gosto, ó. Trabalhado assim. Eu não gosto. Sabe? Mas assim eu já gosto. É alto brilho. Mas tem... Aqui tem modelo pra tudo quanto é jeito. Pra tudo quanto é tipo. O povo que tem muito bom gosto. Assim, por exemplo. Eu não gosto, ó. Trabalhado. Fica bom pra uma garagem. Tá barato. É... Porcelanato retificado. Retificado que você pode colocar, acho que juntinho, né? Eu não lembro. Eu já vi isso aí. Já pesquisei isso aí. Porque agora tô pesquisando tudo, né? Pra essas coisas. Porque da última vez eu não... Eu não fiz a pesquisa. Não usava muito porcelanato naquela época. Não é mesmo? Careira. Agora tudo diferentão. Olha lá, ó. Alto brilho. Mas a gente vai... Olha aquilo ali. Apoi em área externa. Na hora que você vai pôr piscina. Olha aí pra você montar uma ducha. Pra você tomar ducha quando você coloca a piscina. Aqui é povo muito quente no verão. O povo usa muita piscina. Cinebox. Eu tava falando aqui com o meu amiguinho, o senhor João. Que conhece todo mundo, né, galera? Eu morava aqui. Então... Ó, eu tô pensando nessa janela aqui pra cozinha. Grande. Da Sazazá. Que tá na promoção. Um metro e meio. Mas pra sala vai ter que ser de um metro... Não, de dois metros. Por dois e vinte. Olha que porta, galera. Tá? É isso. Tá um pouquinho longe da coisa de chegar nessa parte. Mas eu tenho que ver pra onde. Porque deixar pra cima da hora não rola. Ô, gente. Olha isso aqui que bonitinho. Olha. Pra você fazer um... Tudo de cerâmica, olha. Pra você fazer... A partir de 99. Pra você fazer uma... Olha que lindinho. Fazer uma gracinha. Se for na área... Eu acho que fica bonito na área externa. Porque na área interna, né? Da casa. Aqui, ó. As faixinhas. Tem umas bonitinhas agora. Essas são mais antigas, né? Mas tem quem gosta ainda. Dá uma olhada nisso aqui. Que revestimento é esse? Tem que ser muito grande. O cômodo, né? Pra você fazer isso. Olha lá. Aqui, deixa eu ver o que que tem. Olha aqui. Para de jardim. Dá pra botar uma dessa aqui lá na... Na varanda do Vinícius. Que não vai ter cobertura. Vai ter cobertura só na... Na porta mesmo, né? Mas aqui não é pra agora não, gente. Tipo, um futuro aí... Quem sabe Deus prepara. Olha só. Que lindo. É gazebo, né? Que falha, eu acho. Esses ultra, mega, gigante... Guarda-sol. Mas é lindo. Então é isso aí, amores. Se for ficando por aqui... Se tiver mais novidades, eu vou mostrando pra vocês, tá? Quando eu for comprar, eu vou decidir o que eu quero. Eu acho que vai ser em outra loja. E eu falo pra vocês. Até daqui a pouco. Galera, olha aqui. Bloco de vidro. Tá? E quando é divisa, tem um limite pra você colocar... Janela ou vidro liso, sabe? Temperado. Tipo blindex. Então, mas bloco de vidro é permitido na divisa. De uma casa, sabe? Tá ali no carro, Vinícius. Lá vai eu de novo aqui. Comprar mais ferro. Do um... Grossão. Tá? Eu vou aqui. Onde vende ferragem. Pra coluna. Faltou. Brinquedo não, gente. Não é brinquedo não. Tá? Vou ver quanto vai gastar. Acho que eu... Eu parei longe. Ó. Tá vendo? Para aqui. A minha amiguinha aqui vai me dar. Aí ela vai me dar? Vai me dar. Vou falar pra ela mandar dois. Pra fazer o jardim vertical. Entendeu? Oi. Tudo bem? Oi. Tudo bom? Aí, Jesus. Aí. Nossa. Ô, louco. Que altura que deu, hein, Jair? Que altura? Nossa, nós tava... Eu tava usando... Você tá de brincadeira. Que brinco que deu isso tudo aí. Rapaz. Tô chocada. Então... É esse vão que nós perdemos? Ah, mas o aterrado ou a laje, ele vai ficar perdido do mesmo jeito, não é? Não, claro que não. Ô, mas que chique, hein? Tá louco? Não pode passar dois dias aqui que o negócio já regaça. Que chique. Ó, tem até uma escadinha aqui agora. Ops. Eu vou descer aqui. Já tô com uns croque velho aqui. Quando tiver barro, eu vou... Eu vou pôr butina. Né, Val? É. Por enquanto, eu tô de croque velho. Agora, quando tiver barro... Se Deus quiser, vai demorar. Eu vou entrar aqui. Deixa eu ver se eu não meto a cabeça aqui, igual outro dia. Ó. Tá bom então, hein? Aí, você quer ver que já tem formiga aqui de novo? Muito chique. Muito chique. É. Então, aqui, tudo aqui vai sobrar. Né, Val? É. Fih, só deita, já. Só... Dia inteiro. Dia inteiro deitado. Eu acho que sim. É isso. O negócio aqui tá criando forma, galera. Ó. Já encheu essa. Aí, ó. Aqui dentro. Ó lá. Ferro grosso. De meia. Encheu mais uma aqui. Tá travada. Não. Tá aqui, né? O problema ali, sabe o que que é? Então, vai passar uma viga ali. Depois, vem a primeira laje. Que vai lá da rua. Até... Lá embaixo. Deu uma casa embaixo. Se precisar fazer um dia. Aí... Da onde tá ali, o Jair vai subir um... Depois da primeira laje. A parte de baixo e os quartos na parte de cima. Muito legal. Tá aqui, ó. Não tem muito ainda que mostrar, mas tá andando. Tá pronto esse lado aqui. Soltamos aqui, ó. Garagem. Tá? Aí vem vindo aqui, ó. Primeira laje. Aqui tudo é porão. Tá? Ó. Já desenformamos umas vigas. Olha aqui. Gente, o sol tá uma... Bença de ardido. Mas glória a Deus que não está chovendo, galera. Ó. Tá criando forma, gente. Olha aqui tudo. Bom, soltou a primeira laje que vai vir lá de cima, lá da rua. Até aqui. Pronto. Só alegria. Tá pertinho já de medir a primeira laje. Falei pra você de... Vou repetir, hein. Eu vou ultrapassar a casa do vizinho. Que já é... Olha. Que já é grande, ó. A gente vai se falando. Tá pertinho. E aí...